Nos últimos 10 anos, houve um aumento significativo, não apenas na área cultivada, mas também na adoção de novas tecnologias. O uso do controle biológico é uma tendência. André Lages, diretor executivo da Ecotrix Biodefensivos, trouxe para a gente bastante informação valiosa a respeito do uso de inimigos naturais no cultivo do morango. A Ecotrix Biodefensivos é uma empresa voltada a oferecer ao agricultor soluções para o controle biológico de pragas. Entre os nossos produtos estão duas espécies de ácaro predador e uma espécie de vespa parasitoide, a Tricograma Precioso. Uma dessas espécies de ácaro predador que ofertamos é o Neuseilos califórnicos. Neuseilos califórnicos é uma espécie de ácaro predador generalista, sendo capaz de predar diversas espécies de ácaros praga. Uma característica interessante desse ácaro predador é que, além de predar ácaros praga, ele também é capaz de se alimentar de pólen de plantas. Dessa forma, esse ácaro consegue persistir por mais tempo na lavoura, uma vez liberados. Outra espécie é o Fitoseiurus macrópolis. O Fitoseiurus macrópolis é uma espécie de ácaro predador especialista. Isso significa que ele tem preferência pela predação do ácaro rajado, tetrânico zúrtico. Esse ácaro consegue predar altíssimas taxas de ácaros praga como ácaro rajado. O Fitoseiurus macrópolis é indicado para o controle de altas infestações do ácaro rajado. A Vespa Tricograma é indicada para o controle de lagartas. Essa espécie é considerada um parasitoide, o que significa que os adultos procurarão por ovos na lavoura e farão o parasitismo desses ovos. Essa espécie é indicada para o controle de diversas espécies de lagartas praga, tais como a falsa medideira, a traça do tomateiro, a lagarta do cartucho e a lagarta das espigas do milho. Esse parasitoide é ofertado em forma de cartelas. Dentro das cartelas, estão os ovos parasitados de uma espécie hospedeira e o produtor deve fazer o destaque dessas cartelas, das células dentro da cartela e distribuir essas células dentro da lavoura. Em poucos dias, os parasitoides emergirão de dentro da cartela e farão a busca por novos ovos de praga nas plantas para fazer o parasitismo. E dessa forma, de dentro dos ovos das lagartas, não sairão novas lagartas, mas sim novos indivíduos de tricograma precioso, dessa forma causando a mortalidade da praga dentro da estufa. Além dos produtos, a Ecotrix oferece aos produtores a assistência técnica necessária para a implementação do manejo de pragas baseado no controle biológico. Os produtores assistidos pela Ecotrix contam com técnicos especializados para a correta tomada de decisão para o controle biológico de pragas.